O céu de repente anuviou E o vento agitou as ondas do mar O que o temporal levou Foi tudo o que deu pra guardar Só Deus sabe o quanto se lavou tudo Custou, mas depois veio a bonança Agora é hora de agradecer Pois quando tudo se perdeu E a sorte desapareceu Abaixo de Deus só ficou você Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou E a água baixou Eu tive a certeza do seu amor Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou E a água baixou Eu tive a certeza do seu amor Quando tudo parece estar perdido É nessa hora que você vê Quem é parceiro, quem é bom amigo Quem tá contigo, quem é de correr A tua mão me tirou do abismo Teu axé evitou meu fim Me ensinou que a companheirismo é também gostar De quem gosta de mim Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou E a água baixou Eu tive a certeza do seu amor Na hora que a gente menos espera No fim do túnel aparece uma luz A luz de uma amizade sincera Pra ajudar a carregar nossa cruz Foi Deus quem pôs você no meu caminho Na hora certa pra me socorrer Eu não teria chegado sozinha a lugar nenhum Se não fosse você Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou E a água baixou Eu tive a certeza do seu amor O céu de repente anuviou E o vento agitou as ondas do mar E o que o temporal levou Foi tudo que deu pra guardar Só Deus sabe o quanto se labutou Custou, mas depois veio a bonança E agora é hora de agradecer Pois quando tudo se perdeu E a sorte desapareceu Abaixo de Deus só ficou você Quando a gira girou Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou E a água baixou Eu tive a certeza do seu amor Na hora que a gente menos espera No fim do túnel aparece uma luz A luz de uma amizade sincera Pra ajudar a carregar Pra ajudar a carregar nossa cruz Foi Deus quem pôs você no meu caminho Na hora certa pra me socorrer Eu não teria chegado sozinha a lugar nenhum Se não fosse você Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou E a água baixou Eu tive a certeza do seu amor Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Só você ficou Não me abandonou E a água baixou Eu tive a certeza do seu amor 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 Eu tive a certeza do seu amor